O canal Carlos Fusca e os demais carros, o canal automotivo do YouTube. Este vídeo é sobre a criação do primeiro Fusca em 1930 por Ferdinand Porsche, a pedido de Adolf Hitler. Conforme as cenas que vocês estão vendo, são as várias etapas da fabricação do carro mais famoso do mundo. Então, vamos lá.